Olá, eu sou a Ávila Capibaribe, eu sou o CEO da Pura Atmosfera, que é uma empresa de consultoria em sustentabilidade. Nós ajudamos os nossos clientes a obter melhores resultados em suas equipes e seus processos e trabalhamos com gestão da qualidade, gestão de resíduos, urbanismo, paisagismo, urbanização e o nosso foco principal é construção sustentável. Nós trabalhamos com uma certificação para prédios inteligentes e ao longo dos nossos anos de experiência nessas áreas, nós conseguimos grandes avanços com relação a projetos que nós estávamos envolvidos. E nossa sede fica na cidade de Ubajara, que é uma cidade do interior do estado do Ceará e que a gente acredita bastante na qualidade de vida de você trazer uma empresa para o interior, mas nós temos um escritório em Fortaleza e um escritório correspondente no Brooklyn, Nova York, onde nós desenvolvemos missões técnicas que levamos clientes a visitarem projetos e cidades inteligentes e ver como as coisas funcionam lá de uma forma mais simples no local e fazer uma reflexão sobre a possibilidade de trazer esses projetos, essas ideias para dentro de suas empresas, para dentro de seus projetos. E com o propósito de ampliar o alcance da empresa no estado do Ceará, nós adotamos uma estratégia de trazer alguns programas abordando temas locais interessantes para que a população local se interessasse e se engajasse. nosso propósito é gerar informação e depois engajamento e a gente está numa linha de desenvolver seis programas, nós já estamos entrando para o terceiro, mas para que as pessoas do local, daqui da região da cidade de Ubajara, do município, pudessem se identificar, compartilhar esses vídeos e aí nós teríamos um alcance estadual com relação a quem nós somos como empresa. Isso foi uma estratégia de marca de nós. E aconteceu uma coisa muito interessante que agora com a virada do ano, com a questão de ser um ano de eleições, um ano de política, muitas pessoas têm nos abordado, têm me perguntado se nós não temos interesse em concorrer a uma vaga de vereador aqui na cidade de Ubajara. E isso foi uma coisa muito interessante, porque é uma coisa que corre muito paralela aos nossos projetos, que são muitos. Nós temos uma equipe aqui sedenta por novidades, por projetos desafiadores e essa perspectiva nos deixou bastante interessados e curiosos em competir, em participar desse processo de eleição, que é algo super interessante do ponto de vista de cidadania e que não deixa de ser uma experiência muito rica, uma experiência humana muito rica de se participar. Então, para essas pessoas que estão nos perguntando isso, eu devolvo a pergunta. Eu acho que seria importante, para a gente seria um privilégio participar de um processo como esse, de ajudar o município na Câmara dos Vereadores, trazendo ideias, soluções que a gente está vendo aí pelo mundo e da nossa própria experiência. A gente vê que o Brasil como um todo, mas focando aqui na nossa cidade de Ubajara, e aí é interessante porque é importante que você ajude a sua comunidade, é importante que você compre do cara da esquina, é importante que a economia se aqueça, porque é onde você vive, a rua da sua casa, você pode ajudar para que elas tornem cada vez mais limpas e a relação com as pessoas com quem você se... com quem você vive diretamente, com quem você se relaciona. Então, nesse contexto, ajudar o município com ideias, com soluções, com experiência na vivência, na prática, seria para a gente um privilégio. Mas, para isso, é importante a gente saber a opinião de vocês. Então, de acordo com o que vocês acharem com relação a essa perspectiva, nós vamos redesenhar um novo futuro aqui para o escritório da Proatmosfera, para que ele possa, futuramente, talvez, vir a um apoio para as soluções, para transformar o município de Ubajara num lugar mais agradável para se viver e que a gente possa, cada vez mais, buscar a qualidade de vida. Eu, particularmente, tenho uma visão muito otimista com relação ao Brasil. Toda vez que eu saio do país e que eu volto, eu tenho uma visão... Cada vez mais eu fico apaixonado pelo meu país, pelo potencial, pela grandeza que é esse lugar e pela possibilidade de a gente, em pouco tempo, atingir um nível de desenvolvimento e civilização comparado aos melhores países do mundo. E o Bajara, o município de Ubajara, também tem essas características. Nós temos clima, nós temos altura, nós temos florestas, nós temos uma temperatura completamente diferente das outras regiões do Nordeste. Nós temos uma geomofologia que propicia bastante a agricultura. O município de Ubajara é um município agrícola, então, o olhar da agricultura... Nós temos projetos de agricultura orgânica, nós temos as flores... Nós temos o maior reservatório de água da região, então, a gente tem muita coisa para expandir, para melhorar e as nossas cidades são pequenas e eu acredito que não é um desafio muito grande transformar o Bajara em uma das cidades mais bonitas e habitáveis do Estado do Ceará. Então, devolvo a pergunta para as pessoas que estão curiosas com relação a gente participar ou não de uma campanha para a eleição e estamos à disposição de ajudar nesse contexto e dizer que para a gente seria um privilégio, tá bom? Vou aguardar aí os comentários de vocês. Até lá. Tchau. Tchau.